Prefeito Edgar Rapac, está na hora da Prefeitura ter uma Secretaria de Cultura. Não tem? Vocês não acham? Não tem. Tem o Departamento da Secretaria de Cultura. É um Departamento de Cultura. É um Departamento de Turismo ou de Educação? O Departamento de Cultura, eu acho que ele é ligado... Tu eras do turismo. Eu nem sei ao quê, porque não existia uma Secretaria de Cultura. Sim, mas agora está ligado a quê? Então a gente conseguia fazer esse complemento no turismo com coisas culturais. Fechava maravilhosamente bem. Mas imagina, na hora de buscar subsídios, a gente tinha que bater na porta da educação e na porta do turismo. Porque o Departamento não tem dinheiro, não é? E o Departamento que está organizando agora essa Noite de Reis. Conta como é que vai funcionar para a gente poder assistir. Na verdade, quem começou essa proposta da Noite de Reis foi a Carmen Alminiana Monteiro e o Monteiro, os criadores da Moenda, do Festival Moenda, de Santo Antônio da Patrulha, com o Arte e Brilho dos Santos Reis. Um ano maravilhoso. Eles fizeram lá um palco na beira do rio, lindo, um palco flutuante. No ano seguinte, meu Deus, só forro... Não, nunca afundou, mas era uma preocupação, né? Porque o rio Tramandaí é uma correnteza, aquele estuário, era super perigoso. Meu Deus! Então baixava bombeiro, baixava toda sorte de segurança, né? Para que nenhum sinistro acontecesse. E aí, nos anos subsequentes, o Luiz Carlos Contursi, que é o outro maluco criador do Acorde e outros projetos importantes no estado do Rio Grande do Sul, do Acorde Brasileiro, das músicas regionais, ele criou, na época, um Arte e Brilho com o palco, aumentou essa questão do palco flutuante e fez uma coisa, assim, estrondosamente bombástica, né? Fechava aquela ponte ali da Sardinha, quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava, porque era muito lindo o espetáculo, mas também muito caro, né? E aí, depois, isso parou, foi parando, parou, parou. E agora, o Mário Tressol, junto com a Sol, a nossa diretora lá de cultura, está revitalizando esse evento, que é um evento lindo e é nosso, né? Os termos de reis vêm ali de Santo Antônio da Patrulha, de Osório, daquela região ali do Morro Alto, né? Toda região litorânea tem termo de reis. E como é que tu participas? Nós vamos fazer um espetáculo, então, onde o Cantadores do Litoral participará, né? Cantando músicas de Natal e tal, para a despedida dos ternos de reis, que é quando também termina as visitas nas casas, né? Dos ternos de reis. É muito bacana. Pois é, tu falaste agora na moenda, eu me lembro que tu, durante algum tempo, organizaste, não sei se é a moenda de Osório, tu participavas de todos os festivais, praticamente. Como cantora. premiada por vários deles e lá pela senhora se apresentaste alguns. O que aconteceu com os festivais? Eu não sei, não entendo muito bem, mas eu acho que essa é uma questão a ser repensada. A ser repensada porque os festivais, quando a Rádio Liberdade parou de veicular as músicas dos festivais daquela forma que veiculava, que imortalizou obras, assim, fantásticas, que inclusive o Ayrton dos Anjos fez um evento de resgate na Araújo Viana, né? Dessas obras imortalizadas nas vozes da composição, na batuta, e nas vozes do Thelmo de Lima Freitas, do Leopoldo Rassier, né? Do Leonardo, entre tantos outros... Na tua voz. ...nomes importantes. Inclusive tem gente reclamando que a voz feminina não participou desse evento. Mas, assim, falando objetivamente, desde que se perdeu o espaço da mídia que veiculava, agora perdemos recentemente a Rádio Rural, né? Que pararam-se de... Que parou de veicular, os festivais tiveram uma queda, no sentido de que ele acontece naqueles dias e acaba. Mas nem acontece mais, tem pouquíssimos hoje. Não diria pouquíssimos. Acontece sim, o movimento continua... Tu tem participado? Não por... Em função e razão de que a maioria desses festivais buscam subsídios, né? Financiamento na lei de incentivo à cultura. E aí, por uma questão de ética, não dá para participar. Aí, realmente, não. Mas eu precinto, inclusive, comentava com o ex-secretário de cultura do município de Santo Ângelo, que é nosso colega, o Léo Veral Gouzer, atualmente nosso colega no Conselho Estadual de Cultura, que alguma coisa precisa ser feita nesse sentido. Que os festivais, eles começam no dia que começa o evento e terminam no dia que termina o evento. Os CDs vão para a Praça Prateleira, eu acho que alguma coisa precisa ser feita nesse sentido, e eu não sou ninguém para dizer o que vai ser feito. Eu acho que os festivais precisam se reunir para discutir isso, para dar continuidade durante o ano, né? Na veiculação das canções que são proibidas de serem encaminhadas a outros eventos e que morrem naquele festival ali. E eu quero saber, tenho certeza que os nossos telespectadores também, o que tem sido feito da compositora Loma no próximo segmento, tá certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Loma Berenice Pereira. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br ou vocês podem nos procurar no Facebook, tá lá, Facebook, TV Educativa. Primeira pessoa. Loma, no intervalo o branco ficou colorido. Ficou colorido. E coloridésimo. Naquele momento eu falava da Conferência Nacional de Cultura. Tu perguntaste o retorno desse investimento que o Conecta fez, né? Por meio dessa mobilização nacional. Nós conseguimos a adesão, tanto que o Fórum Nacional se deu a convite do presidente da Festa Nacional da Música, Fernando Vieira, lá na Festa Nacional da Música, em Canela. Nós decidimos, optamos por fazer pela importância da Festa Nacional e pela estrutura que o Fernando Vieira na via do Estado do Rio Grande do Sul ofereceu para a realização desse fórum. Fernando nos deve uma entrevista. Nos deve uma entrevista, exatamente. Exatamente. Então, nesse fórum, ficou amarrada essa carta de princípios e tal, que foi levada para a Conferência Nacional de Cultura. E nessa Conferência Nacional, eu não estou presente, mas está e muito bem representado o nosso presidente do Conselho Estadual de Cultura, o Neidimar Rogers Charão Alves, que é de direito à ocupação da cadeira do presidente. Eu me mantive vice-presidente graças a, digamos assim, a autorização do nosso presidente atual, presidente do Conselho Estadual. Então, é muito importante, assim, esse encontro que está acontecendo em Brasília, porque vai consolidar tudo o que foi decidido entre os três estados, mais três adesões, 16 estados, decidido por 18 cabeças, 18 presidentes, né? Porque os outros dois estados, a gente estiveram presentes em outros eventos, e então a gente conseguiu a adesão de 18 estados brasileiros. Essa é a verdade. Parabéns. Então, é um número considerável, né? Então, com as delegações, né, de todo o estado do Rio Grande do Sul, nós estamos ainda com a representatividade do presidente Neidimar Rogers Charão Alves, dentro do Conecta. Então, nós estamos, assim, ramificados pelo Brasil. Perfeito. E agora eu quero saber notícias da compositora. Lá no Zig Zagando tem a compositora Loma. Como é que está atualmente? Pois tu sabes que a compositora está meio parada em razão dessa mobilização que houve o ano passado, que nos deu muito trabalho essa viajada, mais o nosso conselho estadual, né, mais os projetos que a gente recebe e para o qual a gente tem que e deve dedicar todo o carinho e atenção, né, possível. Então, esse ano eu não consegui me espalhar muito no meu trabalho individual. Pois é. E tu, como cantora, tu recebes muitas coisas? Tu tens recebido muita música? Muito compositor te procura? Não, até porque eu já, de antemão, eu já anuncio que eu vou ouvir com todo carinho, mas eu não posso me comprometer a fazer alguma coisa se nesse momento eu estou sem, né, sem pernas para andar, no sentido do meu trabalho individual. Eu tenho recebido convite, sim, dos colegas, além dos cantadores do litoral, do Chão de Areia, né, o Grupo Chão de Areia, que é o grupo que tem viajado o Brasil e que faz um trabalho mais em cima da moda de viola, um do trabalho deles, um trabalho regional nessa área e que, inclusive, ganhou viola de todos os cantos, participou do Voa Viola, que é, cujo diretor é o Mário Tristoldi, que é o nosso diretor do Cantadores do Litoral. Eu fui convidada pelo Luiz Carlos Conturso, mais o Chão de Areia, para participar do Acorde Brasileiro. Então, participações assim, a gente tem conseguido fazer, né, mas para a gravação, nesse momento, eu não estou investindo, porque por absoluta falta de tempo. Pois é, como é que tu, hoje, como é que tu cuidas da tua voz, como é que tu cuidas do teu repertório, porque tu continuas recebendo coisas e estudando novas possibilidades? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho, assim, que alinhada com a proposta, porque uma coisa acaba chamando a outra, né? E esse trabalho de conscientização que a gente fez entre os presidentes de conselho e conselheiros do Conecta, a gente percebeu a força da música regional, como ela é importante para a saúde da identidade, para a saúde psicológica de todos os povos. Porque a globalização é um perigo, sabe? Te botar um uniforme, enfim, né, é um perigo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e foi muito esclarecedor, sabe, ver a beleza do Cururuciriri, lá no, por exemplo, em Cuiabá, no Mato Grosso. Linda a cultura deles, né? A beleza do que é aquela festa de São João, que fazem no Amapá, né? As danças que eles têm, enfim, né? É muito bonito. Eu também participei de um batuque num quilombo lá no Amapá. Nós tivemos a oportunidade de conhecer. Lindo, lindo, lindo o trabalho que eles fazem nesse quilombo no Amapá. Enfim, a gente acaba conhecendo e vendo outras culturas e prestando atenção na nossa própria cultura. O Brasil não conhece. Então, nós temos que divulgar isso. Então, eu estou realmente voltada para a minha cultura regional. E o que é que justifica ser divulgado aqui do Rio Grande do Sul? O que é que justifica? O que o Brasil não conhece? O Maçambique, por exemplo, o Brasil não conhece. A moda de viola de raiz, não o sertanejo que as multinacionais divulgam. Isso não é moda de viola, isso não é música de raiz. A música de raiz que foi cultivada em Santo Antônio da Patrulha, que eu ouvi quando criança, nós não recebemos da Rede Globo, até porque na época não tinha televisão, né? Era a rádio, a válvula, naquela época, né? O que eu ouvi na minha meninice era moda de viola. Música sertaneja de raiz mesmo. Isso era uma coisa muito linda de se ver. E se extinguiu. Esse trabalho de resgate está fazendo o Grupo Chão de Areia, né? Divulgando esse trabalho. O pai do Mário Tressoldi tem um grupo de terno de reis, entendeu? Assim, por que que eu vou... Ai, tu devia fazer coisas mais na linha jazz. Mas deixa para os americanos fazerem isso, né? Pop, deixa para a galera do pop rock fazer isso. E a nossa música popular urbana aqui no Sul, como é que está? Ah, eu acho que ela está precisando de apoio. O que é apoio? Apoio é patrocínio. Apoio no sentido de projetos que promou a visibilidade, né? Nós temos o Nelson Coelho de Castro, o Gelson Oliveira. Tem épocas que eles viajam mais para a Europa, que tem mais trabalho fora do que aqui. O próprio Vitor Ramil. Ninguém sabe que o Vitor trabalha mais na Europa do que no Rio Grande do Sul, no Brasil.